Estamos de volta com o Rural Notícias e para comemorar o avanço da principal cultura agrícola do país, estão reunidos em Brasília, neste momento, os principais protagonistas da sojicultura brasileira. O repórter Ricardo Araújo está lá acompanhando tudo e vai nos trazer todas as informações deste grande evento. Boa noite, Ricardo. Quais as novidades? Como é que está por aí? Olá, Maruza. Uma boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Rural Notícias. Isso mesmo, falamos ao vivo do Royal Tulip, onde acontecem essas comemorações dos 10 anos do lançamento da plataforma de biotecnologia intacta desenvolvida pela Bayer. Esse esforço e empenho dos principais envolvidos da sojicultura colocou o Brasil como líder mundial na produção de exportação de soja. Aqui com a gente está o vice-presidente de pesquisa da Bayer, doutor Geraldo Berger. Quando se fala em Bayer e intacta, o que deve vir à cabeça do produtor? Boa noite e bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. O que vem à cabeça é muita inovação. Então, desde a introdução da intacta, nós trouxemos aí junto com toda a cadeia produtiva, uma nova forma de produzir soja. Uma soja que resiste às principais pragas da cultura, tem a segunda geração de tolerância a glifosato e trouxe um novo patamar de produtividade para a cultura da soja que a gente vê não apenas o Brasil é o maior produtor, maior exportador, mas também é o campeão de produtividade. E a intacta hoje, com aí próximo de 80% de penetração nas mais diversas cultivares, nas mais diversas empresas, é que possibilitou alavancar essa produtividade na cultura da soja no Brasil. Agora, doutor Geraldo, 10 anos colhendo os bons frutos desse investimento de estudo, de pesquisa, de tecnologia e incentivos. E os projetos daqui pra frente? Então, a Bayer é uma empresa que vive de inovação. Então, o nosso trabalho é garantir que o produtor rural tenha soluções, tecnologias, produtos, para que ele continue avançando na produtividade, na eficiência da sua produção, de maneira cada vez mais sustentável. E isso a gente consegue proporcionar com um grupo de insumos de produtos que podem ajudar o agricultor com a biotecnologia, melhoramento genético, proteção de cultivos biológicos e o mecanismo que a gente gosta de dizer, que é a gestão responsável de todas essas tecnologias, para que o agricultor utilize a melhor recomendação técnica para a sua necessidade dentro da sua lavoura. Ok, muito obrigado pela entrevista. Estão aí, portanto, Maruza, as informações, né, esse balanço em torno do sucesso que a Bayer desenvolveu no campo da agricultura, especialmente da soja, nos últimos 10 anos. Voltamos aos estúdios em São Paulo. Muito obrigada, Ricardo. Um bom evento para você e parabéns a Bayer aí pelos 10 anos de Intacta. Até mais.